A gente adora a casa, hein, Jota? Cara, só de olhar de começo aqui a gente já vê que é bem sinistra mesmo, né? Verdade, cara, olha isso Caramba Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Hoje estamos aqui pra conhecer ele ainda nova pra vocês, ainda nesse ano, né? Nosso amigo aqui, já vou apresentar ele pra vocês aí Trouxe a gente nessa casa Quando ele veio gravar aqui de dia, ele não soube Ele anda muito de bicicleta E aí ele passou aqui na frente, ele viu a casa abandonada, ele entrou, ele fez um vídeo Mas agora a gente quando chegou aqui, na frente aqui tem uma empresa, a gente foi lhe perguntar A gente perguntando na empresa ali, o pessoal confirmou Falou que aqui tem uma lenda, uma história De um homem que morava aqui E segundo relatos, esse homem em noites de lua cheia, ele se transformava em lobisomem São aquelas lendas já conhecidas no Brasil e no mundo, né? E aqui diz que morava esse homem Então a gente vai investigar esse local aqui, vamos tentar fazer um spirit box de dia E vamos ver aí se a gente pega algum contato também através do K2 Se algo se manifesta nos equipamentos aí, fechou? Ó, isso aqui é o nosso parceiro aí, o Nai Salve, Nai! Salve, galera! Pessoal, eu vou deixar o Instagram aí do Nai aí na descrição Pra vocês seguirem ele lá, ele que trouxe a gente aí Ele vai ser o nosso guia aí, sobrenatural, ele que vai encontrar algumas casas aí pra gente no próximo ano Nesse ano também já tá dando essa força aí pra gente E ele tem um canal também, ele é Nai Adventure É assim que se fala? Tô deixando o link aí também, ele grava os vídeos dele lá Até é interessante pra vocês se inscreverem no canal dele Que vocês acabam conhecendo aí a nossa região aqui onde a gente mora Ele faz os passeios deles de bicicleta E ele encontra essas casas abandonadas aí no meio do caminho E vai atrás das lendas aí pra gente, fechou? O Nai aí é nosso amigo de infância, mais meu amigo de infância aí Era meu vizinho de muro, nós crescemos juntos Então a gente já tem uma amizade aí desde pequenininho, né Nai? É isso aí Nós brincavamos na rua aí, tudo de bicicleta E chegava, capinava terreno, balde pra fazer campo de futebol Então a gente Já tem uns 30 anos, rapaz Já tá com 33, não tá? Bem mais, bem mais Passa rápido, cara Passa rápido, passa rápido O Jafio também conhece o Nai um tempão já O Jafio sim, uns 20 anos É, uns 15 anos por aí O Nai já conhece também, faz bastante tempo É verdade História legal, né Jafio? Massa, massa história aí, cara Pô, e uma casa massa também, né cara? Um sobrado de madeira aqui no meio Parece até ser uma chácara Que dá pra ver que tem algumas árvores frutíferas, né? Verdade E, pô, e massa a história também que o pessoal confirmou aí na frente, né cara? Verdade Pô, uma história folclórica Mas que ainda o pessoal vê, né cara? Ainda acredita que isso aconteça, né? Verdade Vamos investigar aqui, vamos ver se é o caso aqui também É verdade Pessoal, o Jafio também tem um canal aí bem bacana Tô deixando aí o link na descrição Se inscreve lá também, dá aquela força pra eles Fechou? E assim pessoal, peça aí de coração Que vocês se inscrevam no canal do Nai aí, do Elianai Pra dar aquela motivada pra mim Pra ele fazer essas pedaladas aí E encontrar mais casas aí pra gente Quantos quilômetros? A cada pedalada dessa daí? Ah, eu giro 300 a 400 quilômetros por semana Pra achar essas casas aqui Olha só pessoal Então É coisa de 160 quilômetros num dia, né? Num dia, até 200 km num dia, né? Chego a fazer 200 quilômetros num dia Num dia, olha só Bom, vamos fazer se pelo menos a gente consegue A gente atingir mil inscritos aí através desse vídeo aí, pessoal Dá essa força ali pra eles Isso é mole pra galera Com certeza o pessoal vai fortalecer aí, pessoal Aí é gente finíssima demais E agora, a gente começa pela frente da casa Vamos começar por aí? Ah, um negócio da energia Cara, olha só o fundamento aqui Bem antigo, hein? Bem antigo aqui o local Cara, tem uma escada aqui, velho Verdade Olha aqui Cara, olha só, pessoal Eu tô em pé aqui, ó Tô na altura da minha cabeça Na verdade, tu tá encolhido Eu tô um pouco encolhido aqui Bem baixinho a casa, hein? Cara, olha o clima que tá dentro desse local aqui, rapaz Chinelo de criança aqui, hein? Olha aqui, olha aqui Poxão, olha aqui Sim, eu vi Olha isso, cara Olha isso Olha o tamanho Dá pra ter noção do tamanho? Pelo meu pé, dá, né? Sim O sofá tá bonito Isso aqui tá um bom tempo abandonado, hein? Tá Aqui parece que tem duas banheiras Aqui, ó A parte de cima já foi Banheca antiga, hein? Antiga mesmo Caraca Olha aqui, ó Brinquedos aqui, ó Olha aqui, tem armário É, tu foi lá? De boa? Eu vi onde estavam os pregos Eu vi onde estava os pregos Eu fiz em cima dos pregos Tá, né? A segunda carreira do pregos Vesco de uns eletrônicos aí Pra cá tá bem precário Olha só o armário aqui também Ei, morava crianças aqui, hein? Será que às vezes Será que às vezes depois desse homem, né? Eles não informaram pra gente Depois desse homem que disse que virava lobisomem Eles não falaram se depois morou uma outra família aqui Essa informação a gente não tem Morava criança ali Tem carrinho ali Eu vi chinelo de criança Ó, um óculos de criança aqui, ó É, aqui, ó Morava criança, né? Nossa, você viu É uma menina Óculos de menina De menina, né? Não tem a tampa Não tem a tampa Não tem a tampa E agora? Quem que vai ter coragem de subir lá? O Nai disse que subiu Tem que ser o mais leve O mais leve de nós é o Nai, né? É o Nai Olha só, tem que se abaixar pra passar aqui, ó O Nai é o olho que você exercita A gente só... Cara, eu jogo vôlei toda segunda e quinta, cara É, mas o vôlei não faz milagre, né? Olha só, né? O pinzeiro aqui, ó Ah, é verdade Você vê se a casa tá toda por cupim, cara Ah, olha aqui, ó Caramba, cara Deixa eu ver Será que tá firme aí? Tá, tá, tá Esse negócio que pisou, cedeu bastante Não, o último ali, o outro Tem muita coisa grande em cima, o imóvel Tu quer fazer umas imagens pra mim, então, Nai? Aí, galera Tá firmando Puxamos aqui O quarto E o outro quarto aqui, ó Tá bem danificado a soalha aqui, galera Então Aqui, ó O pinzeiro Aí, Dê Oi, eu vi se tu vira nessa janela aqui Já viu tudo lá em cima? Aham Cara, aqui dá pra ver que tem um buraco aqui, ó Ô, Jota Vem aqui com o K2, Jota Vamos passar ali pra ver o K2 Chega aí Chega aí com o K2 aí, Jota Acho que é noite, eu vou ter que cuidar aqui, então eu não bater a cabeça É Pô, vamos fazer pelo menos um 5 minutinhos de Spirit Box pra ver se a gente consegue algum contato aqui Se o K2 acender Olha aí, ó Na metade do... Olha só a energia que tem aqui Sim, sim Sabe que o K2, ele acende quando tem alguma energia sobrenatural, né? Sim O cara já sente sem o K2, já Olha só Olha isso A energia é muito pesada aqui dentro Se for o homem Que tá como o Spirit aqui, aquele homem que se identificava aqui Que o pessoal disse que se virava um lobisomem Lendário, né? Lendário lobisomem Se for você que tá aqui agora Chega bem perto do aparelho pra ele acender no máximo pra gente Olha aí Tá vendo, cara? Tá vendo ao vivo e a cores, hein? Sim, sim Pra quem duvida, né? Olha só Confirma pra mim mais uma vez Acendo o equipamento no máximo Olha ali Vai até o 5 Tá vendo, né? Tá vendo Sensacional, rapaziada A energia aqui é péssima, né? É verdade Vamos ligar o... Vamos fazer pelo menos uns... É uma faca que tem ali, ó Lá em cima, ó É uma faca lá em cima Parece que é Não, não toca nesse eixo Vou botar aqui de novo Vamos ligar o Spirit Box Vamos tentar fazer um contato Pelo menos uns 2, 3 minutinhos Que isso aí Já trouxe, já trouxe Sim, tá aí, né, Gefinho? Não, já vim preparado Bora lá então Até pra o ProNai ter essa experiência Porque é a primeira vez Se eu vi como é que é o Spirit Box Quiser fazer alguma pergunta Também fica à vontade, beleza? Tá bom, beleza Bora lá? Bora O equipamento tá louco aqui, hein Tô rado, velho Nosso equipamento tá funcionando É o Spirit Box É... Quer com mensagem, Gefinho? É... A gente gostaria de saber Se ainda O espírito do homem Que era dito como lobisomem É... Vive nesse local Ainda está aqui Ele aumentou o som Tá Você... Você compreendeu minha pergunta? Compreendo Fantasma Fantasma Você realmente Tinha esse dom De se transformar Em lobisomem? Com a imaginação Do pessoal Acho que... Você era o lobisomem Sim ou não? Eu era ele Eu era ele Eu era ele, cara Nítido, senhor Eu era ele E faz... Faz muito tempo Que isso aconteceu? Que você faleceu? É... 99? 2009? Alguma coisa com 9 no final É, também entendi Mas aqui parece que tá mais tempo Se bem que nós estamos falando Já de mais de 20 anos, né? A gente percebeu Que aqui tem brinquedos De criança Alguma coisa assim Essa criança Ela vivia com você Aqui Ou foi alguém Que veio morar Na casa Depois de você Me segue? Me segue Me segue Sogra Sogra Você quer mostrar Alguma coisa pra gente? Me volta Os dois Se a gente vir aqui à noite Você vai se manifestar pra gente? Vai aparecer? Eu entendo Eu entendo Verdade? Então isso não é uma certeza Entendi Então pode acontecer Então pode acontecer Da gente vir aqui à noite E não acontecer nada Então Sempre é bom Sempre é bom Sempre é bom Que engraçado Engraçado Que engraçado Que engraçado O que estão falando Como assim? Você não se transformava Numa criatura? Porque às vezes O pessoal se assustava? De repente Você era meio descuidado Assim Era bastante Era bastante Então ele era De repente Ele era um cara Descuidado Com a barba O pessoal De repente Chamava de lobisomem Verdade Porque pode ser O cara descuidado Com a aparência Então Nike Tem alguma pergunta Pra fazer Ou querem deixar Pra voltar à noite Cara Quando eu vim aqui Quando eu subi Lá em cima A porta bateu Bem forte Eu queria saber Se era ele Pergunta Nike Foi tu que bateu A porta Quando eu subi Lá em cima Da última vez Que eu estive aqui Sozinho Foi você que bateu A porta? Isso Confirmou? Tu veio aqui Sozinho Sozinho Vou sozinho Em todos os vídeos Cara É verdade O Nair entra Em cada lugar Sozinho No meio do mato Chamou as ruínas Que a gente vai filmar Ainda né Cara Se a gente passa O cagaço Em três Imagina o Nair Sozinho Verdade É perigoso Verdade Pessoal Bom A gente vai encerrar a comunicação Tá Para a gente não fazer todas as perguntas E para não ter que fazer todas as perguntas Também De deixar para a investigação da noite Então a gente deixa O resto das perguntas Perguntar o nome dele Idade Tudo Tudo para quando a gente voltar aqui à noite Então é isso Alguma coisa preparada Verdade A gente está encerrando aqui a comunicação A gente vai voltar à noite aqui Para ver você Tá Talvez demore um pouco Para a gente visitar você aqui à noite Mas obrigado pelo contato Por se mostrar presente aqui Para a gente nesse momento Tá bom Alguma coisa É que eu estou olhando de cima Nas peças Para se eu Eu acho algum objeto Que entregue Entendeu Que ajude a gente a entender O que esse cara fazia O que ele tinha essa forma De ser um lobisomem Sim Vamos fazer o seguinte Olha Um canivete Tá vendo Caraca E nós vamos fazer o seguinte A gente está lá fora com o drone Vou fazer umas imagens do drone agora E vamos lá fora então Cheguei Pode enrolar o spirit box né Jefinho Cheguei rapaziada Ô carai Batei a cabeça Acabei de bater a cabeça na porta ali Cara tem que ficar ligado Pessoal Enfim Vou parar o vídeo por aqui Vou fazer umas imagens aéreas com o drone aí Para vocês verem Ó tem um negócio aí velho O que que é isso aí Como se fosse um berço né Parece Não tem nada É um carrinho É um carrinho As rodinhas lá É É tipo um carrinho Enfim Pessoal Vamos encerrar o vídeo agora Aguardem a investigação noturna Para ver se A gente grava alguma coisa aí Fechou Muito obrigado Por que assistiu até agora o vídeo Se inscreve no canal da rapaziada aí Do Elianai Do Jefinho Do Jota Tá tudo aí O link na descrição tá Forte abraço E até os próximos vídeos do canal aí Valeu pessoal E até os próximos vídeos do canal da rapaziada aí E até os próximos vídeos do canal da rapaziada aí E até os próximos vídeos do canal da rapaziada aí E até os próximos vídeos do canal da rapaziada aí Abertura Abertura